Meu nome é Sarilene, eu tenho 30 anos, sou estudante de enfermagem. Antes mesmo de eu nascer, a minha mãe, ela se envolveu com os encostos, né? E eu percebi que desde pequenininha, mesmo não frequentando a casa dos encostos, eu tinha problemas espirituais. Eu via vultos, eu chegava na minha escola e comentava com os meus colegas, eles achavam estranho, chegou ao ponto da professora procurar a minha mãe para contar que eu estava falando coisas sobre os espíritos, falando para os meus colegas que eu ia morrer. Não tinha paz dentro de mim, a todo momento eu tinha aquela sensação de que alguém que eu amava ia morrer, de que alguém da minha casa ia morrer, mesmo sem motivo nenhum. Eu aparentava ser uma pessoa alegre, mas quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, só eu sei quais eram os pensamentos que vinham na minha cabeça. Vinha aquele vazio dentro de mim, ao ponto de eu chorar. Às vezes, aquele dia não tinha acontecido nada para eu deixar triste, mas aquele vazio na minha alma me levava a chorar. Eu acabei conhecendo um rapaz da minha rua, eu me apaixonei por ele na ocasião. E era aquele namoro ioiô, ia, voltava, ia, voltava, não tinha confiança nenhuma, porque ele era falado na rua. Até que um dia eu peguei no flagrante, ele me traindo com uma menina. Naquele dia que eu peguei o meu namorado me traindo, eu lembro como se fosse hoje, foi num ano novo. Eu cheguei para as minhas colegas e falei assim, olha, agora eu vou pegar firme na igreja, agora eu vou levar a sério à igreja. Porque eu lembro que eu me sentava no fundo, eu fazia o quê? Uns quatro meses que eu estava indo para a igreja, mas eu só sentava lá no fundo da igreja, não levava a sério. Eu fazia chacota junto com as minhas amigas. E uma dessas minhas amigas, que era afastada da igreja, ela tinha se afastada, ela falou para mim, me deu um conselho. Falou assim, Sarilene, você vai? Se lança de cabeça. Fui, comecei a ir, comecei a pegar firme, fui sendo acompanhada, né? Eu me batizei nas águas, eu me converti. Só que o que acontece? Eu me converti de fora para dentro. Dentro de mim, eu ainda tinha uma malícia, né? Eu ainda tinha desejos carnais, desejos pelo mundo. E o que aconteceu? Chegou um belo dia, uma reunião, o que o pastor, ele chamou lá na frente, lá no altar, quem realmente queria se entregar para Deus 100%. Aos olhos das pessoas, eu já era de Deus. Então, eu tive que naquele dia, naquela reunião, tirar a capa, tirar o meu orgulho, né? Quebrar o meu orgulho, me desfazer das minhas aparências. E eu lembro que antes mesmo do pastor chamar no altar, que eu fiz uma oração para Deus, eu falei para o Espírito Santo, eu falei assim, Espírito Santo, o Senhor é mais importante para mim do que tudo, até do que o meu bom nome. Aí eu lembro, eu acabei de fazer essa oração, o pastor chamou lá no altar, quem queria se entregar 100% para Deus. E eu fui, e eu me entreguei ali no altar. E eu me recordo de uma das orações que eu fiz também para Deus. Eu falei, meu Deus, eu entrego meus problemas familiares, financeiros, sentimental. Eu entrego, meu Deus, todas as minhas preocupações para o Senhor. A partir de hoje, a única coisa que eu vou pedir para o Senhor é o Espírito Santo. Eu não quero mais nada. Um dia depois de eu ter feito essa entrega, de eu ter feito essa oração, na minha casa, eu lembro até que estava tendo uma oração do Bispo Macedo. Na minha casa, eu buscando o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo. Eu tive um verdadeiro encontro com Deus e recebi o Espírito Santo. E eu me senti, no primeiro momento, suja, assim. Me senti a pior pecadora do mundo. Me senti pequena, pecadora. Eu me enxerguei, eu me enxerguei que, mesmo estando na igreja aquele tempo todo, eu era pecadora, me sentia pecadora, me sentia condenada, né? Aí, naquele momento, eu me derramei, eu pedi perdão para Deus por todos os meus pecados que eu tinha cometido desde o dia que eu nasci. Naquele mesmo momento, eu me senti justificada, lavada, purificada, perdoada. Eu tive uma certeza muito grande que ninguém tira de mim que o Senhor Jesus estava me perdoando por todos os meus pecados que eu tinha cometido a minha vida inteira. É como se aquele fardo, assim, que estava nas minhas costas de acusação tivesse caído por terra ali. E eu recebi a misericórdia de Deus naquele momento. Eu recebi a misericórdia de Deus. Eu fui perdoada. E o Espírito Santo, ele veio. Eu passei a ter paz. Naquele mesmo momento, eu lembro que eu fiz uma oração pelas almas, pelas pessoas que estavam sofrendo lá fora. Eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a olhar as pessoas com misericórdia. Porque, naquele momento, eu sentia a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus foi tão grande comigo que, hoje, eu não me vejo mais digna de não ter misericórdia com as pessoas. Hoje, eu tenho facilidade em perdoar. Eu tenho paz. Paz com Deus. Eu passo minhas lutas, minhas guerras, né? Como todas as pessoas. Mas, eu tenho paz. E, hoje, Deus, ele conta comigo para ajudar outras pessoas. Hoje, eu sou feliz por completo. Mas, essa felicidade, ela só foi possível depois que eu coloquei o Espírito Santo em primeiro lugar. Hoje, eu entendo por que a Bíblia fala buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E, as demais coisas vão ser acrescentadas. Hoje, eu tenho os rios de água viva jorrando de dentro de mim. E, além da gente se fortalecer, a gente tem para dar também. Ao ponto de que, se a gente está passando uma luta, mesmo passando lutas, a gente consegue ajudar outras pessoas.